1, 2, 3 e... Canal brega exclusivo, tapique, granada sem pino Tudo que ele lança explode, MC Reizinho na voz Conexão Rio de Janeiro e Recife, segura o tornado E quando toca essa no baile, ela vão sensualizar Fica de quatro, joga na cara Joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha você sensualiza Dá uma tremidinha, dá uma, dá uma tremidinha Desce gostosa mostrando malícia Dá uma, dá uma tremidinha, dá uma, dá uma tremidinha Desce gostosa mostrando malícia Desce gostosa mostrando malícia Joga de ladinho E trava, e trava, e trava, e trava, 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 trava De 4 que ela toma, 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 toma butada E quando toca essa nobalha lá vão sensualizar Fica de 4, joga na cara, joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha você sensualiza Dalma temidinha, desce gostosa mostrando malícia Dalma temidinha, desce gostosa mostrando malícia Joga de ladinho e trava, e trava, e trava, 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 trava De quatro que ela toma, 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 botada